Oi gente, então, vou falar pra vocês, né, hoje é Domingo de Ramos, né, é a data que a gente celebra, né, a chegada de Jesus para Jerusalém, né, e começa toda a sua batalha, né, onde ele é vítima de inveja, onde ele é vítima de injúrias, injustiças e acaba sofrendo a crucificação, né, então, gente, hoje por ser Domingo de Ramos, é o primeiro Domingo de Ramos sem minha mãezinha, né, fico bastante triste porque ela gostava de toda essa passagem, né, de Jesus, quaresma, ela ensinava bastante coisa pra mim, daí depois vinha o Domingo de Ramos, ela ensinava bastante coisa também e ela amava a Páscoa, né, mas eu tô aqui por ela mesmo, tá, gente? Pra poder falar pra vocês sobre um pouquinho de Domingo de Ramos, né, essa parte que eu sei, né, que ele chegou com um burrinho, né, a Jerusalém, e daí todas as pessoas, tipo, que comemoraram sua chegada e com Ramos, e por isso que agora existe até a missa de Domingo de Ramos, né, que é celebrada, que a gente tem que levar um raminho, né, pra simbolizar, né, essa chegada dele, e é feita uma porcissão. No caso, hoje, quem foi na porcissão foi o meu pai, porque ele sempre foi todos os anos, todos os anos a gente tem ramo benzido aqui em casa, que ele vai nas missas, e depois que ele chegar com o ramo, eu mostro pra vocês o ramo e tudo mais, né, como eu sempre faço todos os anos, né, então, gente, eu vou falar pra vocês aqui o que tava escrito hoje no meu livrinho, né, sobre o Domingo de Ramos, né, vou pegar aqui pra vocês. Domingo de Ramos. São Paulo reconhece que Jesus, tendo se humilhado, foi exaltado por Deus, e diante dele, todo joelho se dobra. Essa é a atitude da multidão dos discípulos, que aclama agradecida, sem que ninguém pudesse contê-la, louvando a Deus, pois se reconhece beneficiária daquele que vem em nome do Senhor. Neste Domingo de Ramos, é da paixão do Senhor, e no cotidiano da vida, acolhemos o Senhor que vem a nosso encontro, nos irmãos e irmãs necessitados, aclamando e adornando seu caminho com as vestes da paixão, que são, entre outras atitudes, o serviço, o perdão, a misericórdia, o sofrimento por amor, a exemplo de Jesus, que é vida entregue pela libertação do mundo. O discípulo, apaixonado pelo Senhor e pelo reino, jamais poderá ser contido, paz e bem. Daí aqui a gente vê onde que surge este nome de Jesus Cristo e tudo mais, que é aquela frase que a gente vive falando, né, bendito rei que vem em nome do Senhor, né. Daí temos aqui, né, gente, a imagem de Jesus e os ramos aqui, simbolizando o Domingo de Ramos. E é isso, gente!